E aí e tem Bruno tem sim isso mesmo tá é isso mesmo tem que colocar o resumo lá assim e prontinho turma vamos começar a ver hoje legislação tributária é nesse final de ano estamos terminando o ano nós temos aí se não me engano acho que mais seis ou sete aulas máximo nós vamos bater um papo nessas seis ou sete aulas sobre algo que é para deixar vocês puto da vida porque vocês vão aprender vocês vão entender porque que a gente cobra tributo e a cada vez que eu for falando vocês vão ficar mais revoltado ainda porque vocês vão ver que duas coisas primeiro o Brasil é um país muito rico que se passa dificuldades hoje é por má gestão e de todo mundo é má gerência em todos os sentidos e segundo o Instituto Federal escola gratuita que ó a gente paga e paga muito a gente não é e aqui nós vamos entender porque primeira coisa que eu quero deixar claro com vocês é uma uma confusão que as pessoas fazem que a imprensa faz demais e que aqui nós vamos desconfundir existe uma diferença entre tributo e imposto o imposto é uma espécie de tributo tributo ao conjunto imposto é uma espécie de tributo que de acordo com a nossa Constituição são mais quatro né nós temos cinco espécies tributárias que nós vamos ver na nossas aulas imposto taxa contribuições de melhoria empréstimo compulsório e contribuições gerais ou contribuições especiais são esses cinco tipos de tributos que nós temos no Brasil sendo que um deles é o imposto que que nós vamos falar nós vamos falar de todos eu vou explicar o que que é cada um como funciona cada um qual que é o jeitão de cada um mas o bom é que nós vamos falar de todos nós vamos falar do geralzão eu vou dar uma boa pincelada com vocês para que vocês entendam nosso sistema tributário e sejam cobradores das coisas e cobrem melhorias cobrem a mudanças que o ano que vem se algum de vocês for votar porque vários já vão completar 16 possam podem votar que vocês ponham a mão na consciência e e vejam planos de governo o que que esse governo vai fazer com o meu dinheiro porque ultimamente a gente tá voltando muito em pessoas e isso é um erro crasso nós brasileiros esquecemos esquecemos de que a gente tem que eleger pessoas que falem o que eles vão fazer não a gente vota na figura a figura do fulano de tal a figura do e esquece plano de governo que que você vai fazer meu queridão porque aí eu sabendo que você vai fazer eu te cobro e aqui nós vamos ver o porquê não vai ser só na aula de hoje hoje nós vamos começar a bater um papo sobre isso e conforme a gente foi discorrendo vocês vão ver que chatice é chato é chato sem entender que mora num país que tem que tem essa característica que tem a nossa vamos lá professor oi desculpa te atrapalhar a vontade sobre o imposto ele ser uma espécie de tributo isso e o mesmo é o conjunto no todo nós temos nós temos nós temos cinco espécies tributárias que recaem sobre a gente né o imposto é só uma delas tá então são cinco isso vou dar um exemplo para vocês quando o governo federal fala eu zerei o imposto de combustível lá do seu governador geral dele que eu zerei o meu ele não zero imposto nenhum e não tô falando assim porque aí mentiu não não é isso não e no combustível entram três tributos federais e entra o ipi o imposto sobre produtos industrializados e esse é imposto entra piscofins é uma contribuição especial e entre a si de combustíveis contribuição para intervenção no desenvolvimento econômico então quando fala eu zerei imposto não o imposto é um só os outros dois são contribuições então aí eu zerei tributos legal aí a gente vê que que tem mas imposto é um só tá só para vocês entenderem no Brasil hoje são 57 tipo de tributos que a gente paga e vamos lá e para que tributo professor porque que a gente tem que pagar essa birosca para o estado e vamos entender a história que aí a gente vai entender e vai chegar no cerne do que é o tributo e quando a gente nós Brasil e nem existia é bem lá atrás e o estado não fazia nada ninguém fazia nada era tudo é daquele jeito liberadão a única coisa que o estado fazia era controlar a vida das pessoas e controlar a fronteira demanda esforço demanda empregar pessoas demanda um monte de coisa e o rei também precisava o rei demanda e quem trabalhava com rei os nobres lá também todo mundo demandava só que não tinha moeda era então o que que acontecia nós temos um rei depois nós tivemos o senhor feudal com a mesma cara então pensa aí o César eles né pensa os reis babilônicos todos ok depois os senhores feudais o feudo depois dos absolutistas os reinos e eles cobravam tributos dos seus dos seus da sua população como que era esse tributo comida geralmente você dava 50 por cento de tudo que você produziu por rei em época de guerra precisava de mais você dava 75 por cento de tudo que você consumiu por rei e o rei mandava em tudo né era assim que funcionava era desse jeito que funcionava o rei tinha o poder absoluto ele controlava tudo e para ele poder sobreviver para ele ter as vantagens dele que ele fazia ele cobrava esse esse tributo em forma de alimentação é não necessariamente só alimento isso aí eu tô falando lá atrás quando a gente vai desenvolvendo eles começaram a cobrar de tudo que gerava riqueza e eu não sei se vocês sabem se não sabem vão ficar sabendo agora aquele tipo de cultura que a gente acaba perdendo por por não conhecer vocês sabem de onde vem a expressão quinto dos infernos e não não sei o quinto dos infernos é uma expressão tipicamente mineira o que que acontecia pessoal em minas retirava o ouro e desse ouro eles precisavam levar na casa de câmbio para validar o ouro para querer valer alguma coisa ou até para vender o ouro só que né e nessa época dentro do Brasil o vigia um decreto do do rei acho que acho que acho que é Dom João quinto alguma coisa assim lá para trás Portugal tinha um decreto desse rei que falava que vinte por cento de todo o ouro no Brasil e quem aqui para Portugal então se eu levasse lá um quilo de ouro eles tiravam vinte por cento para Portugal eu ficava só com oitenta por cento e vinte por cento vinte por cento coincidentemente é um quinto aí o que que o pessoal falava pegava o ouro olhava caramba agora vou ter que ir lá para o quinto dos infernos pagar aquele quinto dos infernos e ficou mandar alguém para o quinto dos infernos mandava alguém muito ruim um lugar muito ruim mas não é até para o quintal do inferno é por causa que era o a hoje a gente chama de agência fiscal né era para ir lá para o cara a testar o ouro legal você pode vender tá valendo só que vinte por cento é de Portugal um quinto é de Portugal por isso que veio o quinto dos infernos e aí e chegou uma hora que as pessoas começaram a pensar principalmente a burguesia começou a pensar o seguinte peraí 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 eu produzo eu trabalho e eu faço produzir eu desenvolvo riqueza o rei e os nobres não não fazem patavina nenhuma e ganho mais que eu e ficam com metade de tudo que eu produzo eu penso o seguinte imagina eu a eu não sei se tem mas quem já viu tem eu debaixar depois eu acho até o final da final da aula um vídeo sobre como é serra pelada você conseguiu ouro lá gente é assim é é uma vida sacrificadíssima e você acha naquele sacrifício e o estado toma vinte por cento do que é seu absurdo sem te dar nada em troca só absurdo só absurdo e o que aconteceu na França o que acontece na na França é isso eles começam olhar para os Luíses que vieram em sequência e começa caramba esses caras não fazem nada esses caras nada e pega nossa riqueza bom então o que que nós vamos fazer nós vamos cortar as asinha desse povo e eu tô falando revolução francesa porque foi lá que começou mas o o o o o o o o embrião disso tudo foi na Magna Carta inglesa em 1215 quando o parlamento chega e fala o seu rei o negócio é o seguinte e acabou a festa acabou a mamata agora o senhor vai seguir a lei assim como a gente segue acabou esse negócio de eu sou é letar de ser moá o estado sou eu acabou Luís que Luís 14 acabou 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 morreu agora você vai se submeter a lei do mesmo tanto que todo mundo mas o principal você vai submeter a sua grana arrecadatória a sua grana por dinheiro assim como todo mundo e a partir da revolução francesa movimento que inspirou constituições no mundo todo todo inclusive a constituição do Estados Unidos a constituição estadunidense é o o parlamento impõe o que a gente chama de liberdades negativas ao governo é a ideia de liberdade que que é uma 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 atuação negativa do estado o estado não se mete na minha vida cria-se sistemas para o estado não se meter na minha vida eu tenho minha liberdade eu vou fazer da minha vida o que eu quiser fazer com a minha vida tá acabou esses são os direitos de primeira geração e com o passar do tempo percebeu-se que não dava para ficar só isso que o estado precisava regular algumas coisas porque porque esse sistema de estado negativo estado não faz nada o estado é apenas apenas tá ali para garantir o meu direito de ir e vir e fazer o que eu quiser que eu já tô falando para vocês o que que é de primeira geração da nossa constituição é o direito direito de ir e vir o estado não pode me barra mas isso o que que aconteceu isso começou a desnivelar a população e as desigualdades foram aparecendo e crescendo o estado precisava intervir com isso nascem os direitos de segunda geração que é o direito à igualdade é um estado trabalharia para fazer a população situação ficar em igualdade lembrando sempre existe uma diferença grande entre igualdade e equidade igualdade é dar o mesmo tratamento a todos equidade é tratar os iguais de forma igual e os desiguais na medida de suas desigualdades isso é equidade mas a ideia a ideia na época era igualdade e nascem os direitos de segunda geração direitos a igualdade e com o passar do tempo o governo vê que não é só isso isso é pouco garantia a igualdade não significava que a população teria a toda a garantia do estado o estado precisava mais com a crise de 1929 isso ficou mais explícito porque porque o estado na liberdade na liberdade na liberdade deixou o mercado fazer o que quis e o mercado sucumbiu a ele mesmo então estado entendeu que não adiantava ele tinha que tomar uma atitude e aí que vem os direitos de terceira dimensão ou direitos precisamos a fraternidade e lembra da da bandeira da revolução francesa liberdade igualdade fraternidade pois é nosso desenvolvimento aí nesse cara onde o estado saia daquela posição onde eu no primeiro eu precisava de uma de uma é liberdade ou uma intervenção negativa do estado precisava barrar antes do estado no segundo momento eu já obrigava o estado a ter prestações positivas agora não agora o estado ele trabalha para mudar a situação e a história chamou isso de welfare state o estado do bem-estar social só que tem uma coisa e quando eu tenho direito à liberdade primeira geração o estado tem é é prerrogativas programas negativas o estado tem programas negativos e seu estado vai deixar de fazer o estado fica desse tamaninho aqui ó e quando eu vou para o estado positivo o estado que precisa fazer ação para intervir estado cresce um pouco e quando eu vou e falo não agora o estado vai fazer políticas públicas para modificar a vida daqueles que precisam eu faço isso aqui ó e o estado assim como todos nós precisa de dinheiro e de onde vem o dinheiro do estado as duas maneiras ouvindo o que ele produz ou vem as pessoas e já 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 nós vamos ver qual que é característica desses dois bom então dá para entender que a partir do momento em que o nilo peçanha e mil que em 1903 3 ou 5 1903 1905 para a memória agora chega e cria a escola escola dos aprendizes e artífices falando que o Brasil tem universidades para as cabeças pensantes e eu estou criando uma escola para os desvalidos da sorte olha o termo que ele usou se ele falar um negócio hoje os cara mata ele estava criando uma escola para os desvalidos da sorte e essa escola de aprendizes e aprendizes e artífices ela era para isso para pegar a pessoa que não tinha emprego para pegar o desempregado baixa renda e da curso de manicure da curso de carpinteiro marcineiro pedreiro mestre de obras foi para isso que nasceu a escola de aprendizes e artífices só que para ela nascer o o governo precisou pegar dinheiro para investir nela sendo simplesmente ó vou fazer uma escola hoje com que dinheiro e aí o que a tem que contratar não tem tem quem vai pagar não sei não você precisa de dinheiro e dinheiro garantido com fluidez para fazer aquilo tá e eu usei a escola de aprendizes e de artífices porque a lógica nossa primeira denominação depois disso nós viramos escolas técnicas e agrotécnicas depois viramos sefete e hoje somos Instituto Federal portanto meus queridos vocês são desvalidos da sorte de acordo com o presidente Nilo Peçanha tudo bem é a vida tá então ó eu quero que vocês entendam isso e quando o estado começa a agir mais ele precisa de mais dinheiro o dinheiro do estado não vem do estado e pelo contrário o estado é o pior gestor que tem é porque porque na gestão do estado entra a política política as empresas são politicamente administradas e aí tá então hoje o governo desse maníaco só que a nossa escola por exemplo precisa do dinheirão para para se manter durante o ano de aonde vem o dinheiro vem das pessoas então quanto mais o estado cresce mais a necessidade de dinheiro ele tem e quanto mais necessidade de dinheiro esse estado tem quanto mais esse estado precisa de dinheiro como ele não produz o suficiente para isso levar o gosto da população ele vai buscar o bolso da população então quando o estado era apenas regido por leis de liberdades negativas do estado estado não intervia estado podia ser desta manica aqui ó e a partir do momento que ele passa a intervir ele precisa crescer ele já não pode mais ficar como tá então ele vai crescer e é isso que nós estamos sofrendo hoje mas isso aí deixa para o Luciano falar em economia que seja o ano que vem ele vai falar melhor para vocês porque vamos continuar aqui a gente já sabe a finalidade essencial do estado é e satisfazer as necessidades cidadão eu trouxe aqui os objetivos fundamentais do estado brasileiro está tudo no artigo terceiro da constituição aqui construir uma sociedade livre justa e solidária marcar é livre a primeira geração justa segunda geração e solidária terceira geração a constituição do Brasil é uma constituição nova e ela pegou a história levou a história professor que significa solidária e você quer ver é você é solidário quando você ajuda o próximo e você é solidário quando suas ações é contribuem para o bem de outro de um terceiro uma comunidade de outra pessoa você é uma pessoa solidária quando você faz isso então uma sociedade solidária como diz o Brasil seria uma sociedade onde um ajudaria o outro a viver melhor a estar melhor essa que a ideia da solidariedade e uma sociedade solidária seria isso a beleza a entendi obrigado nada a garantir o desenvolvimento nacional e olha aqui e erradicar a pobreza e a marginalização e e reduzir as desigualdades sociais e regionais Oi gente eu juro para vocês isso na constituição de comunista não é brasileira mesmo viu e promover o bem de todos e sem preconceitos e de forma alguma seja origem raça sexo qualidade qualquer outra forma de discriminação disso aqui vamos lá deixa eu marcar aqui com a canetinha que fica mais fácil para vocês ver até a pessoa chega a rir quando lê essas coisas e ver que não tem nada acontecendo de verdade ó o Brasil você construir uma sociedade livre não precisa de dinheiro é justa precisa de dinheiro solidária precisa de dinheiro e garantir o desenvolvimento nacional precisa de dinheiro e e ir smell oと思います e para o cristão com a Offhos e aí éτά a baba acidez para mim para isso e precisa de dinheiro e reduzir desigualdades sociais precisa de dinheiro e g immer os regionais precisa de dinheiro e promover o bem de todos em certa medida vou por sua metadinha precisa de dinheiro. Sem preconceito, aqui não precisa. Então, olha só, dentro dos objetivos da sociedade brasileira, do Estado brasileiro, jogamos aqui uns 70%, é coisa que vai precisar de dinheiro. Por isso que o governo vai com tudo, por isso que o governo se lança com tudo sobre o bolso dos cidadãos. Ele precisa, é uma necessidade. Ele tem muitos programas para tocar, tem muita coisa para fazer. Claro, nós vamos falar mais para frente. Dizem que no Brasil, isso eu vi do presidente da Receita Federal, a cada real pago de imposto, o Brasil sonega três. Sonega três reais. Então, a cada um pago, três são sonegados. O que é sonegar, professor? Eu devo imposto para a prefeitura. Eu sei que eu devo imposto para a prefeitura, só que eu vou fazer um cambalacho. O nome disso, legal, seria, o nome disso jurídico é ilusão fiscal. Que é, mais ou menos isso, é uma ilusão. O que eu vou fazer? Eu vendo na minha loja e não dou nota fiscal. Alguém vai saber se eu vendi ou não? Não. Se eu falar que não vendi, tem como provar que eu vendi? Não. Então, olha que fácil. Aí eu vendo e não pago imposto. Por que eu falei que não vendi? Muita gente faz isso. Muita gente faz isso. Outro tipo de sonegar imposto. Eu vou e... Vamos imaginar que em Uberaba tivesse, dentro da lei tributária municipal, um artigo que chegasse e falasse que crianças de zero a dezoito anos não pagam IPTU. Não paga. Eu, uau! Não paga. Legal. Vou lá e transfiro a casa para o nome da Manuela. Eu queria que a casa fosse para a Manuela. Não queria. Por que eu transferi? Para não pagar imposto. Sonegar significa você usar de artimanhas para não pagar tributo. Entendeu? Tudo aquilo que você usa. Muita gente usa de meios fraudulentos. Eu já vi isso demais. Quando meu pai tinha transportadora, a gente ficava sabendo direto. Eu vou transportar essa garrafa aqui. Fez tanto de água. Eu coloco lá na nota fiscal que a garrafa foi vazia. Aí todo mundo acha que eu vendo garrafa vazia. Mas não. Vendo garrafa com água. Gente, vocês não sabem o tanto que tem de facilidade para desviar. Para sonegar. Só que o que eu quero falar com vocês não é nem também da sonegação, não. Porque no Brasil, o orçamento do Brasil para o ano que vem é 4 trilhões de reais. que o Brasil vai gastar. Um trilhão vai ser desviado. Com certeza. Absoluto. E desviado nas menores coisas que a gente imaginar. Como, por exemplo, comprar respirador e não receber. Como, por exemplo, comprar remédio caro e não receber. como, por exemplo, fazer uma construção, fazer um prédio e pagar um absurdo. Imagina assim, gastou um milhão de reais para construir uma casa. Minha casa, minha vida. Gastou um milhão de reais para isso. O problema do Brasil é um ralo. Sai dinheiro. Não entra dinheiro por causa da sonegação e sai dinheiro demais por causa de corrupção. Esse aqui é o grande problema do Brasil. Tá? Professor, o que é o IPTU? Hum? O que é o IPTU? A gente vai ver mais para frente. O IPTU é um dos impostos do município. É o município quem cobra para ter receita para ele. É um imposto que cai sobre propriedade ou, juridicamente falando, sobre denominação, sobre, desculpa, demonstração de riqueza. Toda vez que eu demonstro uma riqueza, o governo me surrupiu um pedaço dessa riqueza. Ah, recebeu salário? Posto de renda. Claro, você viu? Professor, até com investimento? Depende. Tem investimento que não. Quais seriam esses investimentos? Poupança, por exemplo. Poupança não paga imposto. Mas poupança não rende quase nada. Então, um investimento que rende muito. Vamos colocar aí. Paga. Paga imposto de renda. De longo prazo, Selic. Paga. Você paga? Paga. Paga imposto de renda. Paga sim. Entendi. Obrigada, professor. Então, toda vez que você manifesta uma riqueza, pega. Ah, comprar um carro? Tem carro? Legal. Paga IPVA, o Estado. Por quê? Imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Então, IPVA. Ah, tem uma casa? Paga IPTU para a prefeitura. Imposto predial, territorial, urbano. Você tem a casa. Então, toda demonstração de riqueza que a gente tem, ela é tributada. Para continuar, aproveitando a resposta, no Brasil, tributa-se riqueza, serviço, ou, serviço não, riqueza, circulação e serviço. Riqueza. Falei, imposto de renda, imposto de IPVA, que é sobre os carros e motos, IPTU, que é sobre as casas. Circulação, ICMS, que é o imposto mais... E o quê, professor? Hã? E o quê, o da circulação? ICMS. ICMS? ICMS? Isso. É o... É o... Falar nada. Ficar quieto, mas vocês não vão ter aula de ICMS, eu vou explicar por quê para vocês. Vocês vão entender, tá? E aí vocês vão entender o negócio. Esse é o de circulação. No governo federal, é o IPI. É imposto sobre a circulação. E tem imposto sobre o serviço. Por exemplo, passa lixeiro na porta de casa. É de graça? Claro que não. É gente que paga. Junto com o IPTU, a gente, aqui em Uberaba, paga TCRSU, taxa de coleta de resíduos, sólido urbano. Então, se tem lixeiro, eu pago para ter lixeiro. Tá? Então, as três coisas que o governo aqui adora, que o governo brasileiro tributa. E é isso que nós vamos ver. Hoje eu estou dando só um geralzão, conforme a gente for avançando, nós vamos vendo cada um, cada característica, e aí vocês vão se aprofundar mais nisso. E aí vocês vão entender mais a importância disso. É uma pena que a gente não tem tempo, eu não tenho tempo por mim, eu daria dez aulas por semana, porque eu gostaria de falar sobre administrativo, como que funciona o Estado. Gostaria de falar sobre orçamento, para vocês entenderem o que é o orçamento. Tá? Mas eu estou dando um empurrãozinho, para vocês aprenderem, e irem atrás, e conhecerem, e brigarem pelo direito de vocês. Tá? Professor, o que acontece se a gente não pagar IPTU? O IPTU a gente tem que pagar, eu sei que é o imposto do município que cai sobre a nossa casa, né? Claro. E se a gente não pagar, eles tomam a nossa casa? Ou? Mentira, sério mesmo? Ou, claro. O que acontece se a gente não pagar o valor da casa? Gente, o negócio é o seguinte, se eu não pagar meu imposto, meu IPTU, a Prefeitura primeiro inscreve o meu nome na dívida ativa. O que significa? Qualquer dinheiro que cair pode ser penhorado para eles utilizarem no seu trabalho. Tá? no seu dia a dia ali. Qualquer, 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 qualquer quantia. Como às vezes isso não acontece, por quê? Porque eu devo IPTU, mas não recebo pelo banco, eu sou prestador de serviço, eu recebo em dinheiro, não passa por banco, então o estado nem sabe que eu tenho, a cidade nem sabe que eu tenho. O que a cidade faz? Penhora. Penhora o imóvel e faz leilão, manda leilão. Então não pagou IPTU, ela pode penhorar e mandar leilão. Aí ela vende a casa, o que você devia para ela, ela pega, o resto, ela te entrega de volta, pronto. Nossa, meu Deus, que pouco pilantra. Além de pagar o preço da casa, você tem que pagar imposto pela sua casa, o que é isso? Todo ano, todo ano. Fato gerador do IPTU, ser proprietário de imóvel em 1º de janeiro. Dia 1º de janeiro, todo mundo que é dono de imóvel vira contribuinte do IPTU. IPVA, ser dono de veículo automotor em 1º de janeiro. Então todo mundo já sabe, virou o ano, tem que pagar. E é assim, o Brasil é assim. Nossa, meu Deus do céu. E quanto mais novo, um exemplo do carro, quanto mais novo o carro, mais caro, né, professor? É pelo preço do carro. Aqui em Minas, é 4% do preço do carro. E o preço do carro, quem fala é o governo, não é eu não. É o governo que fala quanto que meu carro vale. Eu pago 4%. É um absurdo, né, professor? Ah, eu acho. Eu acho. Muito. Bom, aqui eu já falei, vamos lá então. Como eu falei pra vocês, o Estado só tem 3 formas de... Professor, volta ali, rapidinho, por favor. Volta. O Estado só tem 3 formas... Desculpa, o Estado só tem 2 formas de se financiar. Pronto, obrigada. Por nada. Só tem 2 formas de se financiar. O Estado não tem outro jeito de ganhar dinheiro. Quais são as 2 formas? Ou a receita é originária, ou a receita é derivada. O que é a receita originária, professor? Pra vocês entenderem mais fácil, eu vou dar um macetão. é aquela que se origina do patrimônio do governo. Por exemplo, a Codal. A Codal é uma empresa pública municipal. Então, a Codal não é da prefeitura. É da prefeitura. Mas a Codal não é prefeitura. É uma outra empresa que trabalha e dá dinheiro pra prefeitura. A mesma coisa, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, até privatizar os correios. Petrobras são empresas, é lugar que o governo fabrica, fabrica não, né? Que o governo ganha dinheiro usando o seu patrimônio. A essa receita dá-se o nome de originária. Por quê? Porque ela se origina do patrimônio do governo. É feito pela exploração dos bens e serviços do governo. Hoje, essa receita aqui deve dar 15% de tudo que o Brasil arrecada. Nossa, só 15%? Exatamente. Já dá pra entender que 85% de tudo que o governo arrecada é de receita derivada, que é aquela que deriva da carteira da gente. É aquela que deriva da sua população. Enquanto a originária se origina no patrimônio do Estado que serve à comunidade e arrecada dinheiro, a derivada, ela deriva do bolso dos cidadãos. Ela é a receita de poder coercitivo do Estado. Ela é aquela receita que o Estado cobra com poder de polícia, com poder de Estado, estando maior que a gente. E onde eu não tenho como questionar. Que é o que eu comentei com vocês. Ah, é dono de casa? É. Paga a IPTU. Eu não vou pagar. Beleza. Daqui cinco anos eu estou na sua casa. Está de boa. Ó. Vocês entenderam? Por quê? Porque ela é obrigatória, ela é coercitiva. O Estado impõe esse dever ao cidadão. O Estado, ele coloca esse dever no cidadão. O dever de pagar. Já já eu falo. Deixa eu passar, já já eu falo. Tá? Então, duas formas de receita do Estado. Originária. Professor. Oi. Eu tenho uma dúvida. Então, se for assim, imagina. Eu sou nativa brasileira, nasci aqui no Brasil, só que eu vou morar lá nos Estados Unidos. Eu ainda tenho que pagar, tipo, eu comprei uma casa lá nos Estados Unidos. Eu tenho que pagar para o Brasil, aquela casa nos Estados Unidos? Não. Tudo que nós estamos aprendendo aqui, e quando eu falo tudo, eu falo desde a primeira aula nossa, desde o primeiro dia de aula nosso, tudo que nós aprendemos aqui, são leis que valem para o Brasil. Cada país tem seu sistema diferente de lei. Então, mudou para os Estados Unidos, está lá, cumpre uma casa lá, aí você fica à mercê das leis de lá. Eu vou dar um exemplo. Então você paga o IPTU de lá, que se existe. Se tiver, é. Ah, entendi. Eu vou dar um exemplo. Se você comprar lá, e continuar morando aqui. Você paga lá. O imóvel está lá. Agora, você mudou para lá, ganhou dinheiro em dólar, falou, vou investir no Brasil, você paga. Porque aqui cobra. Como assim, investir no Brasil? Você mudou para os Estados Unidos. Aí fala, não, eu não vou investir aqui. Eu vou aproveitar que o dólar está forte, eu vou comprar apartamento em Uberaba. Pronto. Comprar apartamento aqui, você paga. Mas eu não moro aí. Você paga. Ninguém está perguntando se você mora, se você não mora. É proprietário de imóvel? É. Dia 1º de janeiro, estava no seu nome? Estava. Então você paga. Acabou. Entendi, professor. Muito obrigada. E quando o senhor vai pagar, exemplo, esse PTU ou coisa assim de imposto, o senhor tem que ir em tal lugar para pagar ou com como que funciona? Você entra no site da prefeitura, baixa o boleto, vai no banco e paga. Nossa, meu Deus. A prefeitura só recebe o dinheiro. Se alguém aluga um imóvel, quem paga é o dono do imóvel ou quem está morando lá? O dono do imóvel. A lei é clara. O contribuinte é o quem é proprietário. Ah, mas o cara no aluguel colocou no contrato que eu que pago. Se você não pagar, a prefeitura toma a casa. O máximo que o cara pode fazer é te acionar na justiça para você pagar. Mas aí é ele que tem que se virar com a prefeitura. Por quê? Porque é ele quem paga. É ele quem... É o dono quem paga o IPTU. E sempre foi assim. É o dono quem paga. Para vocês entenderem essa regra do país, vocês devem ter ouvido. Isso aí foi muito comentado. da internet do nosso querido ministro da economia, juntamente com o nosso querido presidente do Banco Central, que tem uma conta em uma offshore. Vocês ouviram isso? Não. O que será offshore? Pois é. O que acontece? Offshore... Não é uma empresa. Se eu falar que é uma empresa, vocês vão pensar um hipopó. Não é. Uma offshore é uma conta em nome de jurídico, um nome de pessoa jurídica, com pessoas que estão lá para guardar esse dinheiro. Só que não estão guardando num lugar X. eles estão guardando num lugar que chama paraíso fiscal. O que é o paraíso fiscal? Eu, professor... Desculpa. Eu, professor de vocês, pago 27,5% de imposto de renda. Do meu salário, salário, salário que eu recebo mesmo, eu não recebo 100%. Eu recebo só 68% do que o governo me paga. Por quê? Porque o governo me tira o imposto de renda e o governo me tira o INSS, o plano de aposentadoria. Aí, aí, o que tem nesse paraíso fiscal? Hoje, investiu, recebeu renda, 27,5%. Nesse paraíso fiscal, não paga nada. Mas, professor, o cara mora aqui, professor do céu, o cara mora aqui no Brasil. Eu sei, mas o dinheiro dele não está no Brasil. O dinheiro dele está num lugar que não cobra de ninguém. Então, ele mantém o dinheiro logo. Para vocês verem como é diferente. Isso na Europa tem demais. Jogadores de futebol, a grande maioria, a grande maioria, tem dinheiro fora do Brasil. eu não sei isso. Mas por que ele não pode fazer isso, professor? O quê? Por que ele não pode colocar nesse paraíso fiscal? Pode. Pode. Pode sim. Não estão cometendo nenhum crime. Mas por que ele não pode? Não, não. Então, falando geral, ninguém está cometendo nenhum crime. O que acontece é o seguinte. tem uma máxima muito falada dentro do TCU, do Tribunal de Contas da União. É. Uma máxima que é atribuída a Júlio César. Que ele falava o seguinte. A mulher de César não deve ser apenas honesta. Ela tem que parecer honesta. vem daí a ideia da moralidade. A ideia da moral. Você não tem apenas que ser honesto. Você tem também que transparecer. Que parecer que você é honesto. Hoje nós estamos com um dólar altíssimo. Muito alto. Os preços estão altos do jeito que estão. Um dos motivos é porque o dólar está alto. O Banco Central não interfere nesse dólar alto. Ele deixa. o ministro da Economia e o ministério da Economia não interfere. Estão deixando o dólar ficar como está. Só que o ministro da Economia e o presidente do Banco Central têm investimentos fora do país em dólar. Quanto que eles ganham a cada aumento que o dólar tem? Sem fazer nada. Eles não gastam em dólar. Eles gastam em real. Há dois anos alguém que tivesse mil dólares na carteira teria aí em torno de 3.500 reais convertendo. Hoje sem fazer nada sem produzir nada a pessoa botou mil dólares na gaveta e não vou fazer nada com esse dinheiro. Larga aí. Quanto que ele vale hoje? 5.670 no último câmbio que eu vi. Sem fazer nada. Então o dólar alto ele beneficia quem tem dinheiro fora do país em dólar. Em offshore em dólar. E a partir do momento que você tem um ministro da Economia e um presidente do Banco Central que tem é complicado. Difícil. Ele está errado? Não está. Não está. Pode? Pode. Muita gente faz? Faz. tem demérito nenhum. Para falar a verdade dos políticos jogadores de futebol é poucos que não tem. Então não tem demérito nenhum. O problema é a mulher de César não deve apenas ser honesta. Ela deve parecer honesta. E aí a gente começa a tropeçar. Mas isso é o de menos. Eu só estou dando um exemplo para vocês entenderem como que as coisas acabam que os conflitos de interesses acabam se conflitando. Mas a gente vai continuar e vai discutir bastante mais coisas ainda. Ah, gestão, despesas. Isso aqui não vou falar para vocês não. Aqui. 12 e 13? Dá. Vamos começar agora a trabalhar tributo. No Brasil a lei que regula o sistema tributário é o Código Tributário Nacional CTN que é a lei número 5.172 barra 66. Ela é de 1966. No seu artigo terceiro ela já vem com um conceito. Já vem falando o que é tributo. Eu vou ler o artigo todo depois eu vou fraturar ele e eu vou explicar partezinha para vocês. Tá bom? Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir que não constitua sanção por ato ilícito instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, professor, o que é tributo? Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir que não constitua sanção de ato ilícito instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Esse é tributo. vamos lá um a um cadê, 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 cadê aqui, canetinha tributo é toda se enquadrar nisso aqui é tributo não importa o nome que tenha não importa a característica que tenha se enquadrar nisso aqui é tributo por isso que coloca que é toda toda enquadrou é tributo não enquadrou não é tributo mas professor enquadrou em tudo tudo só virgulinha saiu não é tributo isso tem implicações claro enormes nós vamos ver depois todas as implicações que tem e aí vocês vão entender esse esse ponto no conceito de tributo tá então tudo que a gente falar aqui se enquadrar em tudo é tributo tributo é toda prestação quando a gente vai numa loja não tem dinheiro pra pagar a vista a gente paga parcelado então a gente paga em parcelas convencionou-se chamar isso porque legalmente o nome é esse de prestação tem pais da gente que ainda quando vai numa loja não pergunta vou pagar em quantas vezes não é quantas prestações prestação é quando você tira um pedaço e entrega pra outro então eu já sei que tributo é um pedaço de alguma coisa que eu vou entregar pra alguém é uma prestaçãozinha que eu vou entregar pra alguém já tô sabendo isso tá é a primeira coisa que eu já sei logo de cara tá então tributo é toda prestação qualquer prestação pecuniária pecuniária vem de pecos que vem que originou também a palavra pecuária pecuniária é vem das moedas antigas antigamente o boi era moeda antigamente o boi era um centro de valor então usava o boi como moeda daí que veio a ideia da pecúnia como o boi era moeda então usava moeda como pecúnia em latim moeda se fala pecúnia então é toda prestação pecuniária isso é toda prestação paga em dinheiro em dinheiro ponto final tá e como nós vamos ver esse artigo é cheio disso já temos uma redundância aqui olha aqui é uma prestação pecuniária em moeda precisava falar se é pecuniária eu já sei que é em moeda né então tá desnecessário isso aí isso aí não precisava tá aqui não tá mas não precisava tá por quê? porque como é pecuniária eu já sei eu vou ter que pagar meu tributo em moeda em dinheiro vou ter que usar dinheiro pra pagar tanto é que ah eu tô vindo do Paraguai vou ir lá pra comprar as coisas pra festa do Natal resolvi trazer uma caixa de uísque cheguei na fronteira ali da da Foz do Iguaçu o fiscal da receita me parou e deixa eu ver seu carro eu abri pra quem que vai esse uísque? pra mim beber ah é vamos pagar o tributo? 50% falou seu fiscal o negócio é o seguinte eu não tenho dinheiro pra isso vamos fazer um macatira o senhor fica com é 50% não é eu fico com 6 garrafas você fica com 6 garrafas e tá encerrado pode? não pode por quê? porque tributo é pago em moeda é uma prestação pecuniária que já dá a cara de moeda e o CTN ainda foi explícito é pago em moeda bom? gente você já sabe se for precisando me para e pergunta tá? não fica com vergonha de barrar minha aula não eu não tenho um pingo de problema com isso compulsória pergunte pergunte para qualquer um do pai de vocês ô pai é se pagar imposto fosse facultativo você pagava? o senhor pagava? 99,9999999999 porque eu não posso afirmar com 100% de certeza mas eu posso afirmar com 99,99999999% de certeza que não ok não é obrigatório pago nada então se o estado precisa desse dinheiro se o estado precisa arrecadar esse dinheiro ele tem que ser compulsório ele tem que ser obrigatório você tem que ter um arcabouço legal que fale exatamente quem vai pagar quando vai pagar e por que vai pagar mas isso serve para todos e nós somos obrigados a pagar para vocês terem uma ideia nós professores aliás todo mundo que trabalha e que enquadra no imposto de renda você já recebe o seu salário sem imposto de renda o governo já abocanha antes mesmo de qualquer coisa o governo nem dá tempo para nós não nossa ai meu dinheiro não acredito que é assim que eu vou ter que pagar que nada já não vem porque se não fizer isso ninguém paga por isso que tem que ser compulsório por isso nós temos que ser obrigados a pagar porque senão ninguém vai querer pagar então a regra é muito simples a regra é muito clara se você se enquadra perfeitamente na hipótese do pagamento do tributo você vai pagar e acabou e ponto final e não se fala mais nisso tá essa é a regra tributária ele é compulsório nós somos obrigados a pagar a gente paga porque a gente é obrigado a pagar porque senão não pagaria de jeito nenhum em moeda não precisa falar mais nada ou cujo valor nela possa se esprender bom vamos conversar sobre isso sobre o horário aqui vamos conversar sobre isso sobre esse ponto o que acontece é o seguinte até pouco tempo podia-se normalmente pagar tributo com dinheiro mas alguns pagavam com labor com trabalho como é assim professor fácil poxa vida meu IPTU é caro demais sabe o que eu vou fazer eu vou lá e me oferecer pra prefeita pra eu dar aula de legislação nas escolas municipais e aí ao invés dela me pagar o salário ela tira minha dívida do IPTU pronto seria muito legal hoje se pudesse fazer isso mas o estado tem tantas demandas a gente demanda tanto o estado a gente quer tanto as coisas do estado que não dá pra fazer isso então o tributo passou a ser em moeda só que o CTN falou tem algumas coisas que pode ser expressa em moeda claro hoje tudo pode ser expressa em moeda mas o que o CTN quis dizer deixa eu ver se tem dá um minuto dá um minuto deixa eu ver um minuto não estou fazendo apologia não hein vou parar com esse negócio e falar que estou fazendo apologia mas aqui é uma cachaça gold eu trabalhei com eles isso aqui é totalmente artesanal eu vendi pra eles um ano e meio fui gerente de marketing deles vendi não né fui gerente de marketing deles e se a gente pegar ela está lacradinha ainda está fechadinha isso aqui é meu xodó não é qualquer um que toma tanto não é qualquer um que toma que nem eu tomo pra vocês terem uma ideia olha aqui vocês vão ver que ela tem um selo esse selo é o tributo esse selo é a prova que pagou o tributo a comprovação que pagou o tributo então esse selo aqui ainda está até aqui IPI você está dando 6V aí está dando sim então ó IPI eles isso é uma coisa vocês exprimem dinheiro o professor mas você tem que ir lá comprar isso aí não tem tem você tem que ir lá no Ministério da Fazenda ou da Economia desculpa né na Secretaria da Receita Federal e falar eu quero comprar selo pra cachaça tanto é que vocês não sabem tenho certeza que vocês não sabem disso eu vou falar pra vocês porque caixa de leite sabe por que que é um litro porque a tributação do leite é exatamente sobre um litro então fica fácil do governo controlar quantas caixas de leite que são produzidas por que que a garrafa de coca é muito antigamente hoje liberou muito mais mas bastante antigamente era um litro por causa disso pela tributação tributação massa de cigarro vem 20 por que por causa da tributação esse aqui é um litro né não essa aqui é de 750 ml por que que é 750 por causa da tributação então é o governo que vai tributar e que coloca ó a unidade que você vai vender isso aqui é tanto isso não vai vender em outra por que porque ali já sabe a quantidade exata do tributo que vai em cada produto por isso que toda caixa de leite é um litro de leite por enquanto ainda não tem leite de 900 ml mas daqui a um dia vai ter litro de leite de 900 ml mas a ideia é essa então convencionou-se que isso seria uma cujo valor nela possa se exprimir hoje nós temos uma coisinha a mais que é a chamada da ação em pagamento o que que é da ação em pagamento professor eu tenho uma chácara dentro de Uberaba terreno enorme 20 mil metros quadrados dentro de Uberaba e eu tenho que pagar IPTU dessa chácara e eu tô apertado não dou conta deixo um deixo dois deixo três anos sem pagar quando eu vou ver minha dívida 100 mil reais e agora como que eu vou pagar isso aí eu lembro que eu tenho um terreno no bairro da cidade que me falaram que ele vale exatamente 100 mil reais eu chego na prefeitura e falo dona prefeita eu tô devendo milão ou 100 mil pra vocês só que eu tenho um terreno ó chuchu beleza terreno lindaço pra vocês o que que você acha da prefeitura ficar com o meu terreno e a gente zerar a dívida antigamente não podia de 2016 pra cá ela vai falar o seguinte peraí eu vou mandar meu avaliador ir lá ver onde é seu terreno e aí a gente conversa beleza beleza o cara vai lá e olha esse terreno interessa a prefeitura esse terreno pode ter alguma coisa de interesse da prefeitura um hospital uma escola uma praça um que que for esse terreno tem serventia pra prefeitura tem qual o preço desse terreno quanto custa esse terreno ó pela que as contas 100 mil é beleza a prefeita vai lá chama o cara e fala ó aceito e tá pago o tributo tá pago o tributo mas professor não é só em moeda sim mas hoje entende-se que a dação em pagamento que é o nome disso eu vou até escrever aqui ó dação em pagamento a dação em pagamento tá essa dação pode o que que é bens imóveis sempre bens imóveis desde que esses tenham o mesmo valor da dívida e sejam de utilidade para o ente que tá pegando que não pode não precisa ser só perfeiteiro pode ser o estado atropelar o IPVA pode ser o governo federal não importa o que importa é o ente público pode sim receber esse imóvel o ente público pode sim desde que esse imóvel tenha o mesmo valor ou muito parecido com a dívida e seja útil para a coletividade seja legal para a coletividade aí tá autorizado pode receber turma dúvidas 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 não por enquanto não mas isso é só bens imóveis seriam tipo lotes casas e etc professor lotes casas e tudo que for imóvel não pode nada não pode carro não pode boi não pode galinha papagai periquito gato não pode não pode comida não pode ninguém na prefeitura dá cesta básica a prefeitura tem comida nas escolas eu quero dar não pode imóvel bem imóvel ponto final turma eu vou parar por aqui são duas e reia que eu tenho muita coisa para falar com vocês mas tem coisa para caramba para falar com vocês então eu vou deixar para falar com vocês dessas coisas para caramba na nossa próxima professor desculpe interromper o senhor já mudou a lista de presença que bom segurei todo mundo gente que saco só 59 vou ficar triste eu falei que nunca dava ó tá valendo a lista de presença pode ir lá pode escrever presente aí eu falei que minha aula nunca dava menos que 65 em uma reunião nossa deixei muito professor com inveja hoje deu 59 58 né porque eu sou um sacanagem eu perdi meu meu negócio de falar ah minhas aulas não dão menos que que 65 né a vida fazer o que tá então todo mundo coloca presente professor oi só uma pergunta é quarta vai ter aula ou não né não quarta não ok o que que eu fiz é aquilo que eu passei para vocês eu ia dar aula segunda-feira né como eu tinha dado da quarta e tinha dado duas semanas eu vou dar um descanso para eles e como eu vou dar aula segunda-feira eu vou dar uma segunda-feira de descanso para eles tá beleza obrigado quarta-feira agora não tem aula agora nossa próxima aula é só dia 3 de novembro beleza beleza aí é só essa quarta-feira não vai ter só aula do senhor isso isso mesmo porque nós estamos quinzenal mas só dia 3 de novembro depois do feriadaço que nós vamos ter aula aí quarta que vem só né isso exatamente isso mesmo ok tá é antes de eu abrir para a Júlia eu vou parar por aqui tá eu vou deixar o resto do conceito para depois nós vamos conversar demais sobre esse conceito então eu vou deixar para depois depois a gente bate um papo sobre ele tá bom pode falar na Júlia professor tem duas dúvidas sim agora no final sobre tributos que o senhor dividiu tudo em pedacinho eu quero ver se eu anotei certo que a gente parou que toda prestação é paga obrigatoriamente em dinheiro nas divisões que o senhor fez a gente parou até aí né isso e quando o senhor falou sobre doção de pagamento que são bens imóveis desde que ele esse sejam de valor igualitário ou parecido ao da dívida e que seja de interesse eu esqueci o nome que o senhor falou de interesse do 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 ente público que vai receber se for a prefeitura prefeitura se for o estado o estado se for o governo federal governo federal ele tem que falar não isso aqui me interessa certo e eu fiquei com dúvida peraí uma outra coisa que é peraí que eu não tenho no final que o senhor estava explicando sobre receita originária e receita derivada não o senhor pode explicar de novo pra mim por favor se não for te atrapalhar claro na hora vamos lá receita originária é receita que o governo tira dos bens dele ele que produz essa riqueza é os boi que o IEF cria é uma receita originária a plantação de soja lá do IEF é uma receita originária quando vende é uma receita originária o banco do Brasil o dinheiro que ele dá pro governo é uma receita originária qual que é o significado ela sai do bolso do esforço do governo então receita originária ela sai porque o governo recebe ela pelo uso do patrimônio do governo então calma aí é receita originária a receita que o governo ah não eu ia colocar tiro do seu bolso não calma aí eu me perdi de novo o professor tô larda hoje diga não tá então receita originária é aquela receita que vem vem do esforço do governo do trabalho do governo das empresas do governo origina do próprio patrimônio do governo essa é originária ah sim origina do patrimônio do governo isso derivada derivada é aquela que o governo tira da gente cobra da gente que o senhor deu o exemplo lá da Petrobras não a Petrobras é a primeira a originária ok a Petrobras é a originária o segundo é a IPTU o governo não tá me perguntando nada o governo não nada quer nem saber virou pra mim você tem casa tenho dia 1º de janeiro você tinha casa tinha vai pagar a IPTU pronto acabou aí essa ela é isso que eu tô falando é desse conceito ela é obrigatória ela é compulsória eu sou obrigado a pagar próxima aula nós vamos ver porque que eu sou obrigada mas já fica entendido que essa receita eu sou obrigado a pagar combinado entendi nossa essa aula de hoje professor também foi muito boa muito obrigada viu professora até a próxima até a próxima tchau professor muito obrigada não bom aqui Lorena o senhor vai disponibilizar essa aula Netflix você quer que eu disponibilize no Netflix a gente vai uma série aqui com a aula não tem onda não nossa professora essa é muito bom porque muita gente tem que ser informada porque realmente precisa ai 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 tá jóia galera tá bom Larissa tá bom professor tchau professor muito obrigada pela aula forte abraço pra vocês até mais tchau tchau professor obrigado pela aula tchau tchau